E aí pessoal, assim não é muito pessoal, não só tenho dois inscritos, mas beleza, eu só tenho dois inscritos, mas isso é bom, isso é um sinal que eu estou viralizando, eu acho, isso é muito afundido tudo, estou sendo agora, ai, 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 É, eu vou, é, eu não sei, eu não sei explicar, eu vou baixar um addon, e o nome do mapa vai ser, deixa eu ver, super, mundão, Super mundão, não sei porque que apareceu lindão, aqui, isso, agora se explicar, mod de lamborghini, e eu vou também, vou colocar um mod de, tipo assim, como é que, calma ai, mod do homem de ferro que, Que é muito legal, é esse, é esse daqui, ó, é esse daqui, ó, calma ai, pera, calma ai, que eu acho que eu passei, é aqui, não, tá aqui, pronto, Agora, tá no criativo, por que que tá no 5, rio de, ressurgimento, hã, por que que, por que que tá escrito 5, eita, Tá, tá bom, então eu vou escrever, 100, 1000, 1 milhão, Pronto, vai ficar 1 milhão, não, mas tá bom, deixa no crinquedo, salvando pacotes de recursos do mundo, Agora é só esperar carregar, Uma hora vai, algum dia vai, eu tenho certeza, com certeza algum dia vai, aí, olha a minha skin, Que legal, deixa eu abaixar o som aqui, pronto, Oi, eu sou o Homem-Aranha longe de casa, por que eu tô longe de casa, eu não tô na cidade, eu tô no deserto, Ótima piada, Ninguém riu, Pronto, agora, peraí, 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 Olha aí, olha onde surgiu, que mapa da hora, vou ficar aqui, pronto, A Lamborghini, vamos ver, olha a Lamborghini, vamos ver também alguns, sei lá, alguns inimigos do, 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 Homem-de-ferro, do tamanho dos Vingadores, olha o Thanos, Olha um pacote de bala, Só quem é fã da Marvel que vai entender isso, Quem na verdade entendeu só, Ah, deixa eu ver, Uou, isso daqui é qual, quem que é o, sei lá, tá bugado o mod, peraí, não, não dá pra saber quem que é, isso é um mistério, tá bom, então o Ucron, por que que só tá aparecendo a cabeça dos bichos e não tá aparecendo o resto, toma aí, pronto, ae, ae, isso, isso, ae, eu não esqueci o nome dele, ei, sai, sai, sai pra lá, Pronto, pronto, tá bom, tá bom, não tá funcionando não, mas tá bom, Thanos, o Thanos bebê, o Thanos adulto, eba, 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 e, e, pronto, agora eu vou mostrar as armaduras, não, tá bom, uou, um celular, um notebook, meu Deus, até eu queria, Uma Lamborghini, uou, como eu vou rápido, meu Deus do céu, eu vou rápido demais, e ninguém me dete, não, ninguém consegue me deter, isso, pode colocar uma de ferro, E, cadê minha, aí, aí, pronto, E, vamos ver, ó, vamos ver a primeira e depois eu, me despeço, infelizmente vai acabar, Um, deixa eu... Não, não, pera Não, 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 é isso daqui Não estou certo Então, aqui olha Hum Galera, deu problema aqui do negócio Calma aí, amanhã eu mostro O modo direito pra vocês, tá? Valeu Tchau